E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, porém, eu tô com medo porque nesse vídeo de hoje eu corro risco de vida. Risco de vida iminente, por sinal. Por quê, rapaziada? No vídeo de hoje eu vou trollar a Andressa, a minha namorada, fingindo que eu estou no telefone com outra mulher dentro do banheiro. E mano, pra fazer essa trollagem com ela, eu pensei numa ideia bem bacana, tá ligado? Que é pedir ajuda pra um amigo meu. Que no caso, é aqui ó, o Mendola, tá ligado? O Mendola veio aqui justamente pra me ajudar, tá ligado? Eu vou entrar no banheiro e ele vai dar um migazinho na Andressa pra ela me procurar, tá ligado? Pra ela me procurar, porque na hora que ela for me procurar, galera, eu vou estar dentro do banheiro e eu já vou pegar e subir pro banheiro logo em seguida aqui do que eu explicar pra vocês. E vou entrar lá e não vou sair até o sinal que ele pegar e me mandar. E aí mano, que o bicho vai pegar? Porque eu vou estar no telefone falando como se eu estivesse falando com uma pessoa em um ato de traição. E eu não sei como ela vai reagir a isso. Nesse momento aqui, ela tá lá na sala de gravação, que é do outro lado da casa, então ela não consegue nos ouvir. Eu sei que assim, eu tô com medo. Porque igual eu falei, essa trollagem aqui, eu corro risco iminente de vida. A qualquer momento, ela pode pegar a gasolina, jogar na porta do banheiro e acender um fósforo, mano. E mano, essa trollagem vai ser tipo muito nível hard, tá ligado? Mano, é muito pesado isso. Mano, ela me trollou na viagem, tá ligado? Ah, trollou? É. Galera, o negócio é o seguinte, na viagem a caminhonete quebrou. E ela fez uma trollagem comigo falando que não ia esperar o socorro e tal. Que um aluno dela ia sair daqui de Londrina, um marmanjo, né? Do jeito que ela falou, parecia um marmanjo. Ia sair daqui e ia buscar ela lá, mano. E eu fiquei bravo, rapaziada. E hoje, mano, eu vou dar o troco nisso aí. Eu vou dar o troco nisso aí. É a vingança hoje. Essa vai ser muito boa. Então, se prepara, mano, que você vai ver cenas fortes. Eu acho que nós dois vamos sair voando naquela sacada ali, né? Que ela vai ficar tão, né? Pê da vida. Tomara que ela não fique brava após a trollagem, né? Tomara que ela não cancele a nossa amizade, né? Porque ela vai ficar pê, você já sabe, né? Ela vai falar o que o Mendes tá fazendo aqui, né? Infernizando, né? Ajudando. É, ajudando essa trollagem. Mas, mano, espera. Eu acho que ela vai levar uma boa, uma pessoa tranquila. Vamos ver no que vai dar, velho. É, você vai ver. É o risco. Mas ela é ciumenta. Sério? Ela vai ficar brava. Meu Deus, porque eu conheci ela muito pouco, né? Eu conheci ela muito pouco. Mas vamos ver o que vai dar isso aí. Ela vai ficar brava. Porque o jeito que eu vou estar falando no telefone, meu amigo, vai ser pesado. É, vai ser pesado. Então, rapaziada, o negócio vai ser louco. Ó, eu já vou subindo lá no banheiro. Bora. Lembrando aí, rapaziada, que em breve eu vou sortear essa fanzeira aqui, ó. 160, 2020, lá no meu Instagram. Então, já vai no meu Instagram, me segue lá. Porque em poucos dias vai sair a foto oficial dessa moto e ela pode ser sua. Olha que fera que tá essa motoca, mano. Você é louco? Mano, tá muito bonita. Sinceramente, eu não falei de moto, sabe disso, né? É, então. Eu tô achando que eu vou participar desse sorteio. Participa, mano. Participa. Eu vou comentar. O que vai ser minha? Mas, ó, o negócio é o seguinte, mano. A galera já vai lá seguindo. Em breve vai sair a foto. Pô, tá zerada. Vamos fazer o seguinte. Tô subindo lá, tá? Vou entrar no banheiro e depois, mano, é contigo. Beleza? Tô. Tô a câmera. A câmera vai ficar aqui com você já. Andréia, você viu o Mike? Não é, mas ele foi no banheiro. Até agora? Não, mas eu ia falar do banheiro. Mano, se eu fosse você, eu ia chamar ele, mano? Faz um tempo, acho que ele não sai do banheiro? Ô, Mike! Mike! Só pode, né? Ô, Mike! Nossa, ele tá com o dia aé, né? Cara, não adianta só ir braba. Mike! Com quem? Não sei. Com o que ele tá falando? Peraí, rapidinho. Só vê se não é... Às vezes é que a maioria dele, peraí. Te liga daqui a pouco. Ô, Mike! Oxa! A gente vai ver que daqui a pouco não seria que eu vou entender. Mike! Estranho. Eu não ia falar da câmera dele, eu não ia falar, eu te ligo daqui a pouco. Muito estranho. Não posso falar. Ô, Mike! Depois eu te ligo. Nada a ver falar assim, ele não ia falar assim da câmera dele, né, menina? Não sei. Eu acho estranho, bom. Eu também não sei. Ô, Mike! Não sei. Mas eles também, não. Eita. Ô, Mike! Que demora no banheiro, hein? Tá com diarreia? Com quem que você tá falando? Com quem que você tá falando? Não tô falando com ninguém, não. Tá sim, porque eu já tô aqui há um tempo e eu ouvi. Ah, porque eu tava assistindo o vídeo meu. Ah, mas que desgraça de... Que vídeo é esse daí que você tá vendo que fica falando que não pode falar agora? O vídeo meu? Ô, Mendes, o Mike tá de migué comigo, hein? Acho que não. Será? Não, parou. Que vídeo, Mike? Que vídeo? Você tá conversando com o vídeo? Aí, ó. Aí, ó. Depois eu te ligo. Ô, Mike, abre aqui. Ô, Mike. Eita, pega. Que ele tá conversando com o vídeo, então. Você tá conversando pela tela? O pessoal tá conseguindo se comunicar por você? Telepatia? Eita, lasca. Mas, sei lá, gente. Você tá me arraando? Mike, que que você tá falando do telefone? Tá falando com ninguém, não. Eu não tô falando com ninguém? Eu ouvi você falando depois. Te ligo? Tá com diarreia? Deu pra ouvir o que eu tava falando? Ô, Mike, eu cheguei aqui bem antes. Pergunta pro mês. Não cheguei bem. Chegou faz um tempinho. Ouviu, Tenor. Eu até achei que você tava falando com a sua mãe. Você conseguiu? Eu não escutei muito. Mas eu tava um pouco... Você tava aqui perto. Eu tava um pouco distante. Ó, a primeira vez, a sua pergunta falou... A princípio, eu achei que você tivesse falado com a sua mãe. Não é, Mendes? Eu falei, ah, a gente tá falando com o telefone da mãe dele. Aí, depois você falou assim, depois eu te ligo. Você não ia falar com o telefone? Não, eu tava vendo um vídeo. Mostra no seu celular breve. É, aqui, ó. Quer ver? Mostra aí, mostra aí. Ó. Mostra aí. Tá de palhaçada? Mostra aí. Ó quem é? Ué, tá conversando comigo? Você é rouba. Para. Ah, Mendes, palhaçada. Você é muito chata. Mano. Nossa, deixa eu desligar o telefone. Palhaçada, gente. Sério, isso. Mano, eu achei que ela ia quebrar a porta. Aqui, você não é isso. Eu achei que ela ia quebrar a porta. Ela ficou muito boa. Meu, que ó, de sério. Eu tô com dor na quina. Você deu o suco. Ela usou toda a força da cariminha dela nessa porta. Não, porque na hora o Mendes pegou e ficou bem assim, bem. Ai, o Mike, tá demorando ainda que eu me fiz. Falei, pô, comi o amendoim e já comecei com a minha mãe. Não, mas eu acho que foi assim, eu acho que eu peguei leve a entrevista. Ô, Mike, por isso que nunca acaba as trollagens. Ó, rapaziada, ela falou pra mim no meio da estrada, no momento em que eu tava muito chateado Pela caminhonete ter quebrado, ela falou que havia um marmanjo, aluno dela, daqui de Londrina Pra buscar ela lá perto da praia. Ela tava trollando, beleza? Mas, mano, a trollagem foi muito pesada. Foi pesada, você já viu? Foi muito pesada. Eu acho que tem que ter mais ainda, inclusive. Porque assim, a conta ainda não se pagou. Eu acho que eu poderia fazer pior. Poderia. Fingir que tava, sabe, aqueles... Por ligação. Mano, se ela já quase quebrou a porta brincando assim, imagina se você faça algo pesado. Foi uma trollagenzinha, peguei leve. Perto, mas eu pensei, peguei leve. Peguei leve, porque... Eu acho que poderia ser pior. É, poderia ser pior, mas eu ando muito calmo, né? Eu ando muito... Tá leve. Ai, que ódio. Muito na paz. Então, ó, deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam aí dessa trollagem. Vou tá lendo aí o comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal, se vocês quiserem que eu faça a parte 2, porque eu acho que essa vingancinha aqui não foi suficiente. Se vocês acham que eu devo fazer a parte 2, deixa o likeão aí e comenta aqui embaixo, beleza? Ó. Amo muito você. E nunca mais fala que os Marmanjão é de buscar. Você é louco, rapaziada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Fui! 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 Fui!